Olá pessoal, vamos lá para mais uma formação. Formação simples, básica para cerimoniário. Uma formação mesmo assim, que a gente esquece um pouco entre as coisas dos documentos, litúrgicos, dos livros, da coisa teórica, mas a gente vai mesmo partir para a parte prática. Prática mais ligada à ética, ao comportamento do cerimoniário. E é isso que essa formação vai explicar hoje. Quatro pontos de extrema importância, que pode confundir um pouco a cabeça das pessoas, porque eles se contradizem. Parece que eles se contradizem, mas eu vou explicá-los. Primeiro, não saiba nada. Segundo, saiba tudo. Terceiro, saiba o momento de usar o seu saber. Quarto, sempre que puder, faça, usando aquilo que sabe. Quatro pontos aqui, resumindo tudo, comportamento dado. Digamos que, vou colocar aqui como ética. Vou colocar como ética. A ética do cerimoniário, o comportamento dele. Vamos lá. Não saiba nada. O que isso quer dizer? Quer dizer que é para você deixar de estudar, deixar de saber as coisas de tu, etc, etc e tal? Não. Esse não saiba nada, significa uma coisa que é de extrema importância para todos os servidores de Cristo. Porque é isto que é a base do servo. O servo, ele deve ser, acima de tudo, humilde. Ele deve ser escravo. Ele deve ser servo. Nós somos servos de Cristo. E assim como os correntes também são servos. Os ministros em geral que servem a Deus através do altar, na missa, nós somos servos. E por isso devemos ser humildes. E esse não saber nada, não saiba nada, significa exatamente isso. Significa ser humilde. Humilde, tão humilde que nós devemos servir até mesmo o cachorro. Se aparecer o cachorro lá na missa, nós devemos servir como? Colocando para fora. Eu gostaria muito tanto disso aqui, mas tá bom. Colocando para fora. Com a educadeza, é claro. Não vamos voltar no animal. Se ele continuar lá dentro da missa, dentro da igreja, a gente deixa lá para o Estado. Então nós devemos ser humildes. Nós devemos ser servos. Nós devemos ser escravos. Servir a todos. Nosso papel é servir. Servir o padre, servir o coroinha, servir o leitor. Algumas pessoas acham que o cerimoniário é como se fosse o patamar que deve ser servido. Pelo contrário. O cerimoniário vai auxiliar todos. Todos. O cerimoniário serve até mesmo o leitor, até mesmo o coroinha, cantor, ministros da comunhão vocalística. O cerimoniário serve a todos. Nós somos servos dos servos. Nós não vamos nos auxiliar. Essa arrogância, esse orgulho de querer estar ali com uma veste diferente, ao lado do sacerdote, para presidência da oração, etc. Estar no centro do presbitério querendo chamar a atenção para si e só mandando, isso não é um comportamento de um cerimoniário. O cerimoniário deve ser, orientar, indicar. Vai chegar um momento em que nós devemos apontar a vida e falar, faça isso por causa do momento ali que deve ser feito alguma coisa e a pessoa, você sabe da capacidade para fazer. Então, você vai falar, de algum modo, até um pouco grosseiro para ela fazer, por causa do clima do momento. Porém, sempre, depois de falar o nome, desculpa, por aquele momento, é por causa da etc e tal, que estávamos todos nervosos e eu conheci, precisava fazer aquilo e você estava mais capacitado para fazer. Então, o cerimoniário deve sempre ser humilde. Por isso, não saiba nada. No entanto, nós devemos saber tudo. Esse saber tudo significa arrogância, significa orgulho, vaidade, pelo contrário. Nós já vimos que isso foi quebrado aqui no primeiro palco. Esse saber tudo significa procurar saber. Nós nunca saberemos tudo da liturgia. Apesar de o cerimoniário dos bispos afirmar que o cerimoniário deve ser reconhecedor da liturgia, nós sabemos que ninguém é perfeito conhecedor de nada. Nós não conhecemos algo perfeitamente. O ser humano, ele não pode conhecer tudo. E só o fato de ele já reconhecer que ele não pode conhecer tudo, ele já sabe de tudo. E é por isso que nós devemos saber de tudo. Porque sabendo de tudo é o quê? Saber de tudo é reconhecer que nós não sabemos nada. Que nós não somos nada. E devemos estar sempre cedo. Isso significa saiba de tudo. Ou seja, buscar sempre algo mais. Tem sempre alguma coisa nova que você não sabe. Sempre. Apesar de você já ter dez, quinze anos servindo como coroinha, cerimoniária, etc e tal, você nunca vai saber de tudo. Nunca. O ser humano está em constante evolução. A igreja, ela vai se adequando aos tempos que vão surgindo. Então sempre surge algo novo que nós devemos ajudar. Além disso, de sempre estar buscando algo que a gente não conhece, nós devemos também não só procurar, mas devemos fazer algo que deve ser de extrema importância. Realizar aquilo que nós já sabemos. Realizar é importante. E muitos cerimoniários esquecem de fazer isso. E quando chega numa coisa simples, não sabem o que fazer. Exemplo. Alguns cerimoniários esquecem de revisar o básico que os correntes estudam. Por exemplo, ou no litúrgico. E aí quando chega no advento, na paresma, eles esquecem. O que que é? O que que não pode fazer mesmo no advento? Cantar o aleluia ou é o glória? E na paresma é o glória ou o aleluia? E os símbolos? Podem ser tocados? No turismo? Pode ser utilizado em qualquer início? São coisas simples que a gente esquece de revisar. Então, além de estar sempre buscando algo novo, nós devemos também revisar aquilo que nós já sabemos. Porque um dia a gente esquece. É tanta coisa na nossa cabeça que a gente acaba esquecendo. E por isso, saiba tudo também significa não só procurar, mas também revisar. Partimos então para o terceiro tópico. Saiba o momento de usar o seu saber. E que saber é esse? Exatamente isso que a gente viu aqui no segundo tópico. Saber é buscar a liturgia, buscar o que ela tem a nos dar, o que ela tem a nos dizer. E quando nós adquirimos esse saber, nós devemos guardá-lo conosco, compartilhar com nossos irmãos, porque muitos deles também não sabem se você tem um dom de aprender, de captar algo novo com mais facilidade. Não guarda, não guarda sobre a ti. Compartilha com os outros. Tome isso e compartilhe com os outros. Então, além disso, ele deve também saber que, além dele não saber quase, de ele não conseguir, de ele ter ciência de que ele não vai saber de tudo, ele deve também fazer com aquilo que ele sabe, com o pouco que nós sabemos, devemos saber utilizar esse saber de maneira adequada. No momento sério. Porque nem sempre aquilo que a gente sabe vai se adequar ao momento. Nem sempre. Existem coisas que as rubricas dos livros do Missal, por exemplo, elas dizem para fazer alguma coisa, alguma coisa, e o momento vai dizer o contrário. A gente não pode chegar assim, por exemplo, em um local e falar, não, tem que ser assim, assim, assim. Não. Nós devemos também ter um certo cuidado, nós devemos ter uma formação em relação a pastoral local. Porque o povo, ele vai ter que ter uma certa, um certo modo de falar com eles e também a fé deles é vivenciada, ela é vivida e ela é crescida, né? Como em relação a Deus, através de certos modos que não condiz, como as rubricas. Pode ser que esteja contrariando as rubricas ou pode ser que esteja algo que não está lá nos livros litúrgicos, que pode que não pode. Porém, sempre, não importa, se você está aí como responsável pela liturgia, pela celebração, qualquer que seja, faça o que está pedindo nos livros litúrgicos. Agora, eu não estou falando aqui nesse terceiro tópico que a gente vai jogar de lado as rubricas dos livros litúrgicos e fazer aquilo que dá na pele. Não. Isso não é cabível. Isso não vem ao seminário. Primeiro, dependendo da circunstância, o seminário, junto com o sacerdote, responsável pela celebração, eles vão poder alterar algumas coisas. Não alterar, por exemplo, a missa. Iniciar com uma posição, com uma dança, com funk, com essas coisas, com candomblé, essas danças, tanto mundanas em relação ao Brasil e cultura brasileira, em relação a outras culturas. Não. Isso não está aí. Isso é um abuso litúrgico. Porém, existem coisas que serão e deverão ser mudadas. Por exemplo, deixa eu buscar alguma coisa mais concreta a ser realizada. No batismo. Por exemplo, tem toda uma certa cerimônia a ser realizada dentro do batismo e tem algumas coisas que podem, que são omitidas pelo próprio sacerdote, às vezes, na maioria das vezes. Ele omite algumas coisas porque não convém na celebração. Não convém. Já pensou um padre que está indo fazer uma missão. Uma comunidade ribeirinha, por exemplo, vem da Amazônia aqui. Uma comunidade ribeirinha na margem do Rio e ele vai daqui para lá, parte, chega lá, vai celebrar vários batismos, porque acho que o povo recebe o padre uma vez por ano no máximo. E aí, então, ele se celebra de dez, quinze pessoas, praticamente de quinze crianças e pessoas adultas também. E aí, ao mesmo tempo, tem primeira comunhão, ao mesmo tempo tem casamento, ao mesmo tempo tem atendimento das confissões. Então, são coisas que ele vai poder omitir com uma certa clareza. Você vai ver no ritual algumas coisas que não são, assim, é claro que a principal chave do sacramento é o, a gente chama de letras em caixa alta. Isso não pode faltar. Por exemplo, na confissão, o padre fala um monte de coisas, etc, mas se ele não falar, eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo todos os teus pecados em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, tá bem? Se ele não falar isso, o batismo não aconteceu. Então, esses são os principais. Isso não pode faltar. Mas outras coisas, ah, não tem vela, não tem vela na missão, não sei, ah, quebrou, caiu na água, etc e tal. Faz o batismo sem a vela. Faz o batismo sem a vela. A vela apagou, a gente tá numa missa campal, numa comunidade fazendo missão e tá gritando muito, tá chovendo e a vela apagou. Deixa a vela apagada. Não adianta ir acender a vela e depois ela vai apagar de novo. Não. Ah, não tem cruz, não tem crucifixo, celebra sem crucifixo. Mesmo que o missal humano dizem que deve ter vela, que deve ter crucifixo, etc e tal, celebra com o que tem. É porque tem nem indicado circunstância. É claro que isso é o quanto é extremamente necessário. Se tem, faça. Você deve ver com o que tem e o que deve ter. Sempre seguindo a liturgia. Porque nós servimos a liturgia. O padre, o cerimoniário, ninguém é dono da liturgia. Nós devemos servi-la e fazer o que é batético, senão ela não estaria lá. Ok? Então sai o momento de usar o seu saber. Nem sempre aquilo que deve ser feito vai ser feito e você não tem que ter uma ciência de como utilizar aquilo que você sabe. Ok? Partimos então para o último tópico. Sempre que puder, faça. Usando aquilo que sabe. Aquilo que você sabe é o quê? É aquilo que nós vemos aqui no segundo. Sair pra tudo. Ou seja, buscando sempre mais. Sempre que puder, faça. Isso se difere do terceiro ponto no momento em que a gente fala sempre que puder. Sempre que você puder. Às vezes o cerimoniário vem, por exemplo, na igreja, a pavela apagou. Ele não faz nada, fica até o final da missa e a pavela apagou. Vê um cachorro lá dentro da igreja, pra evitar que ele faça xixi ou cocô, ele deixa o cachorro lá dentro e esquece. Vê uma pessoa com um chapéu lá atrás no fundo da igreja, ao invés de ir, pede pra ele tirar o chapéu e não pede. Vai ver que o crucifixo tá pra cair no altar e mesmo assim ele não faz nada. É aquele coroinha que vê a igreja pegando fogo e não faz nada. Não pega a mão pra jogar. É aquele coroinha que tá vendo que tem duas ângulas secas fora na sacristia. Então já raciocina que só tem uma dentro do sacerdário. E mesmo assim não pergunta do padre se é necessário colocar o outro. Ou coloca na conta própria ou botando lá com partículas para o povo. É aquele coroinha que sabendo que tem pessoas que precisam se confessar ao fundo da igreja, mas tem vergonha de pedir ao padre. Não se manifesta em falar com o padre a respeito. É aquele coroinha que vê o sino da tala da igreja, não procura alguém pra consertar ou o inimigo não conserta. É aquele cerimoniário, perdão. É aquele cerimoniário que vendo, por exemplo, sujeira dentro da igreja, não tem coragem de pegar uma vassoura pra limpar, pra varrer. É aquele cerimoniário que vem da falta de leitores e não faz uma leitura, não lê uma leitura. Então são coisas que nós devemos estar sempre atentos, sempre que puder, faça usando aquilo que sabe. Usando aquilo que sabe, eu coloquei aqui, ainda coloquei aqui isso, por quê? Exatamente por causa de uma coisa, sempre aquilo que você sabe, faça aquilo que você sabe. Por exemplo, vai sair o momento da sua vida, que você se vira, que você não vai saber o que fazer. Faça aquilo que o Espírito de missão pede, faça aquilo que você acha que é melhor. Exemplo, se o padre desmaiar depois da consagração eucarística, no final da oração eucarística, por exemplo, se ele desmaiar ou passar a morte do prato pro hospital, levar ele pro hospital, o que você faria nesse momento? Com o sangue de filhos dentro do cálice e com o ponto sagrado da patria. Faça aquilo que sua intuição diria pra fazer. Pare ali, despeça, faça a despedida com o povo, ou celebre ali uma liturgia da palavra, complementar a liturgia da comunhão, como você distribui uma comunhão e depois faça a oração final como se fosse uma liturgia da palavra nele, e faça a despedida com o que acabou. Então, faça aquilo que sua intuição pede, aquilo que você acha que é melhor, aquilo que você acha que é a sua consciência, e diz que você está fazendo uma coisa certa, porque sempre aparece essa consciência. Aparecem duas, aparecem várias, mas uma delas apita pra você e tem um sinalzinho dentro da sua cabeça que bicha, e isso que deve ser feito. Então, faça aquilo que deve ser feito. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vai dar pra vocês chegarem direito aí. Mas, aliás, eu não vinha nem gravar, eu só gravei aqui mesmo pra treinar, porque vai ter a formação com o Paulo, com o nosso aspirante cerimoniário, e aí eu vou fazer essa formação com ele, eu gostaria de fazer essa formação com ele também, o que eu achei interessante, né? Eu estava, assim, sem fazer nada em casa, numa tarde a chuva volta, e aí tinha um Paulo lá em casa numa luta, eu comecei a riscar e comecei a fazer. Essas anotações que eu achei, assim, interessante pra passar pros demais, porque são detalhes que fazem diferença. Os detalhes aí são importantes. É no detalhe que alguém te perde ou te ganha. Então, é isso. É isso. É isso.